Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para um episódio do Chega Pra Cá. O convidado deste episódio dispensa apresentações. O governador Ronaldo Caiado recebeu a equipe do jornal O Popular nesta terça-feira, dia 18 de dezembro, em seu gabinete, no décimo andar do Centro Administrativo, ou Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O governador nos recebe para uma conversa aqui. Governador, seja muito bem-vindo a este programa, é a sua primeira vez aqui e eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade. Obrigado, Cileide, a todos os telespectadores, uma alegria enorme. Na certa primeira vez fui convidado imediatamente. Não, não foi a primeira vez, não. De aceitar o convite, na verdade, você sabe que sempre é um prazer conversar com você, com vários dados de governo, pela experiência histórica que você tem da política de Goiás. Então, sempre é uma entrevista que acrescenta muito. Obrigada, governador. Bom, eu queria começar falando, né, gestão, que eu acho que é o tema que o senhor gosta de falar e eu também gosto de conversar. O governo apresentou, agora, um pedido de revisão do plano de recuperação do regime de recuperação fiscal. Um dos itens desse pedido é a desistência por vender as ações da Saniago. Eu queria que o senhor explicasse os motivos, né, por que que chegou-se a esse momento. Bom, primeiro é importante que a gente faça referência aos pontos principais do regime de recuperação fiscal. A parte da Saniago, eu posso dizer que ela é uma parte um pouco acessória, já que, realmente, isto aí não foi, ou seja, o momento de nós avançarmos nessa oferta, não foi exatamente o momento adequado diante daquilo que havia, uma pouca solicitação por parte do mercado. Então, nós preferimos fortalecer a Saniago, entrar no BNDES, fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, já dividimos o Estado de Goiás em micro-regiões e vamos fazer com que essas micro-regiões possamos possamos ter ali outras empresas contratadas diante, às vezes, da não capacidade da Saniago atender toda essa demanda nos 226 municípios que ela tem controle sobre eles. Então, essa é a realidade que nós tivemos. Mas, em relação ao regime de recuperação fiscal, o que que ocorreu? Você sabe que nós temos Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que ainda não conseguiu entrar, que está sob decisão do Supremo. Esses Estados todos, Goiás tem sido o único Estado que tem cumprido rigorosamente todos os critérios impostos pelo regime de recuperação fiscal. Tanto é que, no período do regime de recuperação fiscal, nós acendemos da CAPAG, ou capacidade de pagamento C, para capacidade de pagamento B. Ora, isto aí, quando, você sabe a nossa previsão, ela até 2029, quando nós fomos surpreendidos, ainda este ano, que realmente o Tesouro via como Goiás já podendo ser retirado do regime de recuperação fiscal. O momento em que nós apresentamos o nosso E.O. ao Supremo, dizendo, olha, nós estamos cumprindo as metas, mas nós perdemos 4 bilhões e 700 milhões, agora definido, já calculado, previa-se 5 bilhões, mas foram 4 bilhões e 700 milhões, de arrecadação. O Estado não deixou de cumprir nenhuma etapa, mas o Estado não está em condições, neste momento, de deixar o regime de recuperação fiscal. Logo a seguir, nós fomos surpreendidos, por uma, por um rebaixamento da nota do Tesouro, de CAPAG B para CAPAG C. Bom, porque nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que perdemos a arrecadação. Então, se fosse assim, se essa é a regra, todos os Estados deveriam baixar a nota. Não, mas os outros Estados já estavam brigando no STF, esses três aí. Goiás foi o único que pediu para não cumprir o teto, não é? Os outros estão descumprindo já. Não, não é cumprir o teto. Veja bem, não é questão de cumprir o teto, é de não ser rebaixado. Então, a ação foi para ter autorização para não cumprir o teto. Não, o teto é de uma, de uma, de uma das vezes. Não é um 5,6, não é regime de recuperação fiscal. Se eles são duas dívidas. A 1,5,6 é uma dívida contraída no governo anterior, está bom? Essa dívida, está certo? Ela não vai provocar nenhum rebaixamento, o que é dada a nós a prerrogativa e já foi apresentada pela secretária da Selene ao Tesouro Nacional do Céu. E essa dívida, ela poderá ser reescalonada por nós por mais de 240 meses. Então, isso aqui não interfere no regime de recuperação fiscal. Tá bom, mas a ACO, governador, é o Estado pedindo ao ministro para ter uma, não ser cobrado pelo não cumprimento do teto de gastos da 1,5,6. Sim, mas a 1,5,6 já está resolvida. Esse que não está, né? Esse que é o problema. Não, mas já está resolvido. Porque você, dentro da 1,5,6, você tinha duas alternativas. Ou você cumpriu o teto de gastos, ou você entra num outro critério, que é de poder pagar essas parcelas. Então, nós optamos por essa segunda opção. Então, nós não temos esse problema. Então, isso aí não é problema mais, isso aí está resolvido. Mas, então, não tem problema, porque pela 1,5,9, eu conversei com o secretário Edrão da Rocha Lima, ele disse que vocês vão cumprir o teto. O teto é de 33 bilhões, o Estado vai cumprir esse teto. O problema são os 28 bilhões da 1,5,6, que o Estado deve rouper o teto em cerca de 500 milhões de reais. Esse é o problema que o Estado tem de furar teto. Bom, mas se você buscar aí o contrato da 1,5,6, você vai ver que tem duas alternativas. Isso, para mim, é novidade que o senhor está falando. Exatamente, porque eu estou me informando, pode ficar totalmente tranquilo. Então, ou eu posso não furar o teto, está bom? Foi a que nós optamos. Os outros Estados optaram por poder furar o teto e pagar um milhão de reais a mais por mês. Sim. Tudo bem? Certo. Esta alternativa aqui é dada a nós até o último momento. O senhor pode renegociar essas duas? Não, eu posso optar por ela. Então, a Secretaria já encaminhou o tesouro, está certo? Dizendo, olha, a opção que foi feita seria não furar o teto. Só que a 1,5,6, está certo? Não é o mesmo parâmetro da 1,5,9, do regime de recuperação fiscal. Então, diante disto, nós preferimos, então, voltar para a segunda fase de negociação da 1,5,6. Entendi. Ou seja, será feito um acréscimo de um milhão de reais por mês e nós não teremos nenhuma penalidade sobre a 1,5,6. Ponto. Então, essa preocupação de punição com furar o teto está resolvida? Está resolvida. Não existe isso. Agora, vamos voltar ao CAPAG. Está certo? Por que saiu da letra B e foi para a letra C? É isto que realmente eu solicitei uma audiência com o presidente da República, para mostrar a ele que Goiás está cumprindo rigorosamente em dia todos os critérios exigidos e nós somos, em todas as exigências, letra B ou letra A. Então, por que nós mostramos que nós não podíamos sair neste momento do regime de recuperação fiscal, não podem alegar uma deterioração do quadro fiscal do Estado de Goiás, porque, senão, todos os Estados perderam com a diminuição da arrecadação de combustível, de energia e telecomunicação. Então, quando eu disse a você, olha, se esse critério valesse, ele tinha que valer para todos os Estados. Então, todos os Estados tinham que cair uma letra. Então, não seria só para Goiás. Então, esse quadro da deterioração de PERI de 4,7 bilhões não foi do Estado de Goiás. Isso foi uma decisão de uma lei federal, na metade do ano passado, que nos impôs essa regra. Então, isso aí não pode ser contabilizado ao Estado. O Estado cumpriu rigorosamente a sua função e nós não temos mais o problema da 156, porque nós tínhamos duas alternativas. Fomos até o final do ano. Então, olha, todo o esforço nosso todo dentro daquilo que a lei determina. Olha, não vai dar conta de fazer. Por quê? Porque também não vou chegar neste momento da minha vida para fechar colégio, para ter que fechar UTI, está certo? Para ter que deixar de investir na área social. Então, olha, vamos para a segunda alternativa. Qual é a segunda alternativa? Faz-se o parcelamento e acresce mais um milhão de reais a parcela por mês. Governador, o senhor disse semana passada que acha que isso foi um tiro político, esse rebaixamento. E aí, o senhor, quando vai referir o porquê que o Estado ficou nessa situação, o senhor só fala assim, uma decisão da União do ano passado. Não, foi uma decisão do Tesouro que me rebaixou. Não, não, estou falando do ano passado, estou falando da situação que o Estado chegou com a queda do ICMS, as receitas do Estado. Aí o senhor só fala assim, um problema da União do ano passado. Quer dizer, o senhor nunca se refere que foi o presidente Jair Bolsonaro que impôs essa mudança, penalizou todos os Estados. E aí, assim, também não é uma leitura política do senhor, quando o senhor fala que agora é tiro político, mas o senhor nunca dá crédito para quem levou os Estados a viver essa situação? Sim, mas tudo bem, mas você tem que contabilizar que quando foi feito o corte, está certo? A lei dizia o seguinte, olha, o Estado que perder acima de 5% da sua arrecadação terá essa verba para ser restituída. Só no primeiro, só naquele período lá, do primeiro ano. A lei não garantiu que eternamente ia ser reposto. Não, mas no período em que ele era presidente, está certo? Então, quer dizer, você pode dizer o seguinte, olha, tudo bem, foi danoso para nós, foi, mas então nós teríamos que ter essa compensação. Qual era a compensação do Estado de Goiás prevista naquele momento? Era em torno de mais ou menos 4 bilhões de reais. Com a negociação, quanto é que nós vamos receber? 2 bilhões e 500, dividido em três parcelas, e que uma foi antecipada. Então, quando eu estou dizendo, olha, o prejuízo causado em 2022, a lei nos garantia o ressarcimento acima de perda de 5%. Certo? Então, quer dizer, teria uma perda, mas eu teria um ressarcimento. Agora, não. Depois que passou 2022, nós estamos em 2023, agora não. Agora está consolidado. Então, a mudança estrutural, ou seja, eu não terei mais nenhuma compensação por parte do governo federal. Entendeu? Então, agora é estrutural a perda. Ela é real. Eu tenho que achar alternativas, está certo? Para não fechar o hospital, para não fechar o colégio, para não diminuir a segurança, para não poder comprometer meus programas sociais. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, por que que há três meses antes queriam me tirar do regime de recuperação fiscal, porque eu estava aí voando céu de brigadeiro, feito, dito pelo Tesouro. Por que que três meses depois eles reconhecem que eu devo ficar no regime de recuperação, mas vai baixar minha nota? Então, é isso aí que a gente tem que analisar. O senhor perguntou isso para o STN? O Estado pediu essa informação para o STN? Não, porque eu prefiro, numa conversa dessa, eu fui falar com o presidente. E esse aí? Eu acho que eu não tenho que ir nessa discussão, do ponto de vista técnico, eu tenho que levar os dados técnicos, para dizer para ele, por que que eu, há três meses atrás, mas o Tesouro queria que eu saísse, porque está tudo ótimo. Por que que depois, que realmente eu fui mantido, está certo, por decisão do Supremo, no STF, no regime de recuperação fiscal, por que que daí a pouco eu já não estou mais naquela condição, e já estou rebaixado? Qual é o argumento? Aí você disse, não, mas tem um 5-0, não, um 5-0, não tem nada a ver com o regime de recuperação fiscal. Eu tentei por um caminho, sabia que tinha outro. Ora, você tem que escolher os dois. Bem, eu vou no teto. Não deu certo, eu vou no parcelamento. Perfeito, resolvi. Agora, o que não está contabilizado, é por que que você vai retirar de Goiás, o CAPAG-B, porque se nós estamos com todas as etapas cumpridas, e que você sabe, durante cinco anos, eu nunca tirei um centavo emprestado. Então, nós estamos... Mas o refinanciamento da dívida é uma forma de um empréstimo indireto, digamos assim, porque o Estado acaba deixando de pagar o correspondente anualmente a quase que o valor de um empréstimo. Bom, mas você é de convir que ele não é só deixar de pagar, é você recuperar dívidas que foram feitas em dólar sem seguro, sem réde. Então, você se lembra, em 2014, se não me engano, um bilhão de dólar, está certo? Chamado bebê estruturante, que isso aí já chegou a três bilhões e meio. Eu tive que reestruturar essa dívida, negociar com o Banco Mundial. Então, não é isso. Não estou deixando de pagar. Eu tenho condições, ao sair do regime de recuperação fiscal, pagar todo atrasado. Eu não vou deixar nada para trás. É, mas isso é prolongado, não é? Mas eu estou, mas veja bem, não é o prolongado. É que o regime de recuperação fiscal exigiu de mim reforma da Previdência, exigiu de mim corte de incentivo fiscal, exigiu de mim corte na folha, está certo? Exigiu de mim conter salário, exigiu de mim desgastes enormes para que eu pudesse moralizar a estrutura do governo. Essa é a verdade. não é que caiu do céu. Foi um período muito duro, onde eu exerci a função de governador até hoje 24 horas por dia. Detalhe, minúcia, mínimo. Quer dizer, quando o Goiás hoje sai da situação que saiu, e hoje ele é uma referência de gestão com quadros fiscais e com equilíbrio fiscal hoje, sendo hoje desejado por muitos outros governos, de quem chegou num Estado que não tinha pagamento de salário e, ao mesmo tempo, era capaz de ser, você é de convir que o Goiás saiu de uma posição que, sem dúvida nenhuma, extremamente desconfortável, desgastada, envolvida em todos os escândalos de corrupção e hoje chega a um patamar de excelência. Tanto é que, quando você avalia a Goiás, você avalia Goiás com 81,4% de aprovação do governo. Quer dizer, isso é inédito. E, por ser inédito, não é por acaso. É porque as políticas deram certo. E, se você não tem o equilíbrio fiscal, as suas políticas não se sustentam. Por que as políticas de Goiás se sustentam hoje? Porque você não vê, hora alguma, o Estado ficar numa situação de inadimplência ou nem de ter que recorrer a empréstimos com taxas estratosféricas, como recorrer a bala de dólar, sem seguro e sem réde. Governador, o senhor está dizendo que vai ao presidente da República, que um dos motivos dessa ida é para mostrar para ele essa questão da CAPAG, para perguntar por que foi feito esse rebaixamento. O plano de recuperação que foi apresentado tem um pedido de autorização para o governo contrair um empréstimo para dólares, 160 milhões, em torno de um bilhão de reais, que é para investimentos em rodovias. O senhor está preocupado com a CAPAG por conta dessa preocupação, melhor dizendo, desse interesse em que o Estado tem de fazer, contrair esse empréstimo aí, tanto para a recuperação de estradas, quanto para o profisco também, que isso totaliza aí 260 milhões de dólares? Você colocou bem. O profisco está sendo discutido há quanto tempo? Há quatro anos. O profisco não tem nenhuma vinculação com o regime de recuperação fiscal. Certo? Não sei se você tem essa informação. Sim, não. Não tem nenhuma dependência. Não, e foi adiado por outro motivo, não foi por esse, não. Não tem nenhum motivo. Então, o profisco, o Estado apresentou tudo aquilo que é para quê? Atualização da estrutura da Secretaria da Economia. É isso? Isso. Toda a plataforma necessária, estrutura, softwares, essas coisas todas. Nós estamos implantando antenas em todas as divisas internas e tudo mais, mais de 1.700 antenas já do Estado de Goiás. Enfim, tudo isso que é para você ampliar essa capacidade de fiscalização. Então, isso não tem nada a ver com o regime de recuperação fiscal. Outro ponto é, e sem dúvida alguma, nós temos, dentro das condições nossas, 170 milhões de dólares para poder fazer, sim, a continuidade das obras que nós estamos fazendo. É algo que o Estado todo está vendo a mudança que é, hoje, rodar nas rodovias de Goiás. Há poucos dias eu estava com o Lucas de Souto, diretor da Goiás, e falei, olha, o desafio é a pessoa me mostrar buraco. Não vou lá eu mesmo arrumar. É algo inédito, não é? Você imaginar o jeito que não é recebendo. Agora, quando você anda nas estradas de Goiás, você vê o seguinte, não, eu passei aqui, ela já estava pronta. Aí, daí a pouco, eu passei, já tinha mais um degrau de asfalto. Vamos dizer, são regras que nós estamos cumprindo hoje, Sileire, aonde a métrica, hoje, de Goiás, não é mais a métrica daquilo que se fazia em rodovia nem em pontes. São métricas do governo federal, estou certo, de padrão de excelência das nossas obras. Então, você poder ter esse empréstimo, que é autorizado, ele não foi negado, ele foi retirado de pauta. Sim, retirado de pauta. Então, a minha discussão com o presidente da República, vai ser dizer, olha, presidente, desde o começo, você sabe que eu sempre convivi com todos os prefeitos que não me apoiaram. Eu jamais excluí qualquer prefeito, seja do PT, do PSB, de quem quer que fosse, eu nunca excluí nenhum prefeito, de todos os incentivos de Goiás. Então, mesmo da fala do senhor aqui no dia da reunião com os governadores, foi que esse tipo de comportamento não existiria conosco. Então, estão aqui os dados técnicos que eu trago ao senhor. E a mim, governador, não cabe eu ficar discutindo com a área técnica. Você, eu tenho que levar o problema a nível de presidente da República, a minha inquietação. Junto a isso, nós temos um grande desafio em Goiás, que é o hub, na área de tecnologia e inovação, que realmente também é uma demanda que tem sido feita para que a gente possa aí, também se candidatar a esse empréstimo de um bilhão de reais para que Goiás seja um centro de inteligência artificial, onde nós teremos aí, no meio de abril, o maior congresso internacional com as melhores cabeças do Brasil e também do exterior, que vão aqui discutir esse assunto, que é até um grande entendimento que fizemos com a Universidade Federal, com a organização Jami Câmara, com o governo de Goiás, com várias áreas de empresários também, que nós estamos desenvolvendo isso. Então, nada melhor, como nós temos aqui, está certo, o Anderson, que é uma referência na inteligência artificial. Anderson Soares, da UFG. Exatamente. Nós estamos fazendo essa parceria e tentando cada vez mais dar aos jovens essa alternativa. E ali, o que mostra é que todo jovem que está no curso de a lei de inteligência artificial, ele hoje já está no terceiro ano, já está ganhando salário, até melhor do que salário de médico, você vê? Então, é algo que a gente tem que ampliar cada vez mais no Estado. E é o que eu tenho feito, mais do que nunca, é buscar para que Goiás seja o centro da pesquisa da tecnologia, da inovação. Você vê o Instituto Mauro Borges, hoje com a nova equipe, é uma referência no Brasil. Você vê que os dados do Instituto Mauro Borges hoje passaram a guiar todas as referências na reforma tributária, aonde a reforma não foi feita com simulações, foi feita com artismo. E você vê que o Instituto Mauro Borges, ele teve ali a capacidade de mostrar para o Brasil, o que isso afetaria cada Estado, ou seja, o nosso Estado, cada município, qual seria a previsão de um IVA final, enfim, tudo isso foi muito bem detalhado dentro de um estudo de pesquisa, que é o que eu acredito muito e que eu tenho incentivado demais no nosso governo. Bom, presídios, governador, o Conselho Nacional de Justiça concluiu a votação do relatório sobre os presídios de Goiás por 14 votos a zero, quer dizer, por unanimidade, entendeu que há, aspas, um cenário marcado por inúmeras irregularidades e ampla violação dos direitos. O relatório de 380 páginas cita 124 vezes a palavra tortura. Eu queria saber como é que o senhor recebeu esse relatório e esse julgamento final. O senhor esteve, inclusive, com o ministro Luiz Salomão, que é o autor do relatório. Como é que o senhor recebeu? Olha, primeiro, eu posso dizer que eu recebi isto aí, estou certo, dizendo que pela minha história de vida, como médico que sou, como governador que recebi o governo, aonde as pessoas, e nem a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, nunca conseguiu entrar. Onde vocês publicavam cenas ali, horríveis, fantásticos, do Globo, mostravam as pessoas cheirando cocaína, alugando quark e motel a 150 reais, fazendo churrasco, falando no telefone celular, comandando os homicídios do lado de fora do presídio. Goiás atingiu o maior nível de assassinatos, roubo de carro, roubo a banco, roubo a tudo, no estado de Goiás. E, lógico, essa era a situação que nós recebemos no estado de Goiás. não existia nada parecido em Goiás. Ninguém comprava um carro a diesel em Goiás, ninguém dormia em uma fazenda, ninguém tinha condições de sair à noite, nenhum pai tinha tranquilidade de deixar um filho sair. Tá, mas não existe o que ser. Você vê o conceito, o que é o conceito? O que você precisa é como gestor. primeiro é você moralizar um sistema penitenciário. Tá a regra. Se existem excessos, vamos proibirmos. Tá certo? Mas, o estado quebrado, sem pagar a folha, nós investimos 111 milhões de reais só em obras de infraestrutura. Então, o que ocorreu? O seguinte, se lhe, quando você veste com o narcotráfico, é um negócio impressionante. Dá certo? Porque eles têm um poder de mobilização ímpar. Então, quando você mexe com a facção, como eu faço, está aqui, em Aparecida, eu mudo ele para Formosa, pego de Formosa, mudo para Goiânia, pego de Anapa, pego de Anapa, mudo para Aparecida, aí eu pego de Aparecida, mudo para Santo Antônio Descoberto, desculpa, para a Naltina de Goiás. Então, isto aí, você quebra aquela rede contábil. Então, o que eles fazem? Eles mobilizam milhares de pessoas, pagam, para as pessoas irem para a porta do presídio, virem para a porta do fórum, para dizer tudo isso. Não, mas espera aí. Não, mas deixa eu só concluir. Tanto é que você, à época, você, por exemplo, não via nenhuma queixa no CNJ, quando o cidadão cheirava cocaína, quando dava matar. Tinha queixa, o operador tinha queixa. Não teve nenhuma, você não viu nenhuma. Tanto que a ministra Carmen Lúcia tentou fazer uma inspeção aqui, o senhor próprio citou e não conseguiu. Por quê? Porque havia denúncias. Não, mas tentou ver porque eles fazem de rotina. Calma, e tem uma rotina de se fazer. Agora mesmo o ministro Salomão esteve aqui dizendo a mim que de rotina estava fazendo. também uma vistoria, que é uma fiscalização no Tribunal de Justiça. Sim, faz anualmente. Então, isso é uma recoria. Quando ele chegou, ele se deparou com aquilo. Mas por que que naquela época aquilo não era levado nesse nível de denúncia? Porque eles viviam num habitat que era uma maravilha. Pois é, mas... Mandava matar, mandava cada vez mais se batizar as pessoas como sendo faccionados. Pois é, mas agora foi o CNJ que está dizendo e aí eu queria perguntar para o senhor, o CNJ não é a família de preso que está na porta de presídio. São 14 membros que votaram e eles observaram problemas que não é só de estrutura física. O senhor falou, ah, o senhor investiu tantos milhões, né? Não é só isso. Eles identificaram que tem agressões, que tem maus tratos, que tem transferências irregulares, classificações irregulares de mau comportamento. Isso não é uma questão de dinheiro, é uma questão de gestão. E aí eu pergunto ao senhor, não é possível conter os excessos que havia em Goiás e que devem ser coibidos e respeitar a legislação e o direito? Ninguém está deixando de respeitar. O CNJ disse que sim. Não, o CNJ, você ouviu o voto do Bandeira? O voto do Bandeira, ele... Você ouviu o voto do Marcelo? Os votos estão todos em sigilo no processo, mas são todos no condão. O senhor viu. É que você amanhã não vai conseguir sair da sua estaca zero para o melhor do mundo, dos mundos. Está certo? Mas eu, entre as vezes, tenho uma crítica do CNJ de algo, por exemplo, que foi só na tese do achismo. Qual o documento que comprou? Eles foram pessoalmente nos lugares. Olha, a comida não está boa. Eles foram nos lugares. Olha, a comida não está boa. Durou um mês a inspeção. Olha, eu fui maltratado. Você acha que o PCC... Tem fotos de tortura? Tem, está no documento. Um cidadão jogou uma bandeja no rosto de um policial penal e o policial penal deu um tiro de borracha. Então, essas coisas. Olha, eu passo mal. Ah, eu só como três vezes por dia, que quer comer quatro vezes. Ah, eu vou para uma audiência de custódia e eu fico o dia todo esperando o juiz lá e fico mal alimentado. Olha, sabe o que está acontecendo? É que o seguinte, isso é maus tratos porque o cidadão, ao entrar na cela para vistoriar a cela, me bota sentado com as pernas cruzadas e com a mão na cabeça. Isso é algo que depõe contra a cidadania da pessoa. de repente, os meus amigos que vêm me visitar têm que vestir uma outra brusa. Isso é uma afronta. Então, quer dizer, se você passa de uma premissa dessa e alega, e as coisas todas que foram filmadas, porque nós colocamos câmeras lá dentro para filmar, eles tiveram acesso para as nossas câmeras. E as pessoas são corrigidas. Agora, veja bem a situação. Você dizer que procedimento, olha, então, todos lá têm que, eu vou entrar na cela, o cidadão tem que sentar com a perna cruzada e mão na cabeça. Não pode. Isso depõe contra a integridade do cidadão. Pois é. Então, quer dizer, veja bem, a hora que você fala assim, não, mas ele ficou lá oito horas esperando o juiz para a audiência e não se alimentou. Tadinho. coisa enorme, grave, grave. Quantas crianças minhas nesse Goiás lá fora? Governador, esse relatório... Veja bem, só para concluir com você, quantos mil ainda não foram julgados? A grande maioria. Ah, então, mas e bem cá. A grande maioria. Zé? Ah, é? Segundo o CNJ. Ah, é, Silêncio? Quer dizer que a grande maioria dos presos só foram julgados. E o problema é de quem, Silêncio? Estratégico. O problema é de quem? O problema é de quem? Da sociedade. Da sociedade, não, é do judiciário, minha filha. Por que é que tudo você quer jogar no ombro do Estado? Não, eu estou julgando só a parte da... Eu estou julgando só a parte da... dos presos dentro da cadeia. Não, não é, Silêncio. Silêncio. Olha, uma coisa que eu tenho noção na minha vida e que eu tenho postura é, de primeiro lugar, saber combater o crime, mas é saber respeitar cidadãos. Eu não, jamais, na minha vida, pratiquei, admito praticar. nem milícias na minha polícia, nem tortura. Então, esta é uma situação que ela é algo que eu não admito. Primeiro, então, quando você tem... Se o senhor não admite, o CNJ está dizendo... Quando você tem mais de 8 mil presos que não estão sequer julgados, mas tudo é defesa do executivo? Não, não. Quer dizer, o CNJ vem, olha, isso aqui tem esses problemas. E o de Pedrinhas, como é que está? Eu gostaria, até porque eu pedi isso ao ministro Salomão e não me repassou. O relatório de Bangu 3 é que mataram meus colegas ortopedistas na praia, lá da Barra, e lá no Bangu 3 eles ligaram entre eles pela internet, o telefone, que lá tudo funciona melhor que a internet aqui do Palácio, e julgaram, condenaram e, ao mesmo tempo, cumpriram a sentença e entregaram para a polícia as pessoas mortas. Então, quer dizer, eu lhe pergunto, isto aí, você tem que botar, colocar em termos de critérios graduais. Se você pega o Estado de Goiás da maneira que eu recebi, você acha que tem uma varinha de condom que fala pá, e assim tudo fica lindo, tudo arrumadinho do dia para a noite? Não, você tem que ter que graduar. Quantos colégios eu estou, até hoje, derrubando colégios de placa e fazendo de alvenaria? Quantos hospitais que não existiam e eu instalei e estou mobilizando para que eles funcionem? Quantos programas sociais não existiam e eu estou implantando-os? Gradualmente. Agora, é muito fácil. Engenheiro de obra feita é muito fácil. Ah, mas não está maravilha. Tem que ser quatro refeições por dia. Além do mais, ele não pode esperar o juiz mais do que meia hora, porque senão isso é um desconforto. Aí, ele não pode ficar sentado sobre a perna com a mão na cabeça, porque isso é um desrespeito à dignidade do cidadão. Mas não é só isso, as coisas são mais complexas. São essas as denúncias. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou agora há pouco que o senhor não desrespeita o cidadão e que o senhor tem preocupação com os direitos. Aí, nessa área de segurança ainda, que a gente está nela, a gente está vendo esse problema que o senhor não reconhece, mas o CNJ diz que há, que é violação de direitos nos presídios. Na segurança pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que Goiás, na proporção de mortes violentas, Goiás tem a maior proporção de mortes pela polícia. 57% em Goiás, a média nacional é 16%, o do Rio é 31% e a da Bahia, 28%. Estados também que matam muito em confrontos policiais. Eu pergunto ao senhor, a questão de direitos, para resolver a violência, seja a violência que está interna nos presídios, seja a violência que existe nas ruas, não é possível fazer respeitando direitos, quer dizer, a polícia matar tanto assim não é um problema? Não, a polícia não está matando. Não, eu estou falando aqui, estou falando aqui, estou falando do dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A polícia está defendendo o cidadão goiano. Ela não está matando, ela está defendendo esse cidadão que está aqui nos filmando. Não, lá no meio... Ele vai embora para a casa dele e ele vai ser assaltado. Ou o filho dele vai ser drogado. Ou a filha dele vai ser estuprada. É esse senhor aqui que está nos filmando agora, é esse cidadão que eu estou dando segurança para ele. os policiais que mataram o jovem Marcos Felipe aqui em Goiânia esses dias, o jovem inocente, aqueles dez policiais de Anápolis que foram afastados e presos agora, eles estavam defendendo o cidadão de bem quando se envolveram em crimes? Mas tudo bem, mas imagina bem, você tem essas situações, essas situações todas, elas são contidas pela polícia que tem regra, tem normas, normas e é uma instituição de respeito no Estado de Goiás. Agora, você, você não, porque você tem uma outra estrutura de vida, mas vamos pegar os funcionários seus lá, da Organização GEMICAL. Não tem nenhum. Não, então está bom. Muito bem, vamos considerar os funcionários. Eles querem morar hoje no Rio de Janeiro, na Bahia, em Paraisópolis, em São Paulo ou querem morar em Goiás? Eles querem morar onde? Não, não. Não, não. Onde tem família, onde eles, não é? Não, estou falando assim, ó, Goiás hoje, para você ter uma ideia, vai chegar amanhã aqui a mim, vai chegar amanhã a Weixay, que é a maior empresa de motores do mundo. Sabe o que ele disse a mim? Não, eu queria até montar no México. Procurei um país que eu tivesse segurança, porque eu não aguento esse nível de extorsão. Porque você é de convívio que a América Central está toda tomada pelas facções. Qual é o único lugar que eu achei no Brasil? Eu falei, não, Goiás é uma, porque é central, não, porque Goiás tem segurança pública. Sirei, você vai na saga veículos, pergunta lá ao dono da saga, certo? Pergunta ao Frederico, olha, quantas caminhonetes a diesel você vendia antes do Caiado ser governador? nenhuma. Nenhuma. Hoje tem fila para comprar. Certo? Ou seja, quanto custa um seguro de carro em Goiás e seguro de carga em Goiás? É mais barato do que o Brasil todo. Então, essa falácia de que, olha, está se matando, é porque os meus policiais estão treinados para não morrer na mão dos bandidos. E eles não eram treinados antes? Eles não eram treinados antes? Mas para que treinados? Se a bandidagem tomava conta, não precisava ser treinada. Eles eram impedidos de agir. Antes do meu governo, eles eram impedidos de agir. Eles não agiam. Eles eram impedidos. Se mexesse em algum lugar, está certo? Eles tinham poder de mando sobre o Palácio da Esmeralda, então não se mexia com eles. Ah, tem algum delegado mexendo lá numa bandidagem? Troca o delegado. Ah, tem algum policial muito eficiente para combater roupa? Tem muda? Porto Policial. No meu governo, não. No meu governo, o policial sabe que ele tem toda autorização para agir dentro da lei e tem o apoio do governador. Eu sou comandante em chefe da polícia. E hoje, eu recebo convite para fazer palestra até na Argentina, está certo? Para falar de segurança pública, como é que é. Você precisava de ver agora, o pessoal esteve lá, na superintendência em tendência aqui da Polícia Federal. Aonde? A delegada Roberta, a delegada de Marcela, desculpe, reunindo e disse, olha, Goiás hoje é uma referência porque nós temos a unidade completa das inteligências aqui na Polícia Federal. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnica, Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Nós estamos com esse negócio todo. Olha, então você tem tranquilidade em morar em Goiás. Hoje, o povo tem uma alegria no mundo, sai, vai para a festa, volta, vai para o Natal, volta, vai para a igreja à noite, não tem o carro roubado. Ontem você viu um cidadão aí de São Paulo, ele sempre veio, roubaram lá uma relojoaria ali, não sei quantos Rolex, recebiam uma placa de homenagem dizendo o seguinte, o único lugar no Brasil aonde se recupera 100% das joias elas são devolvidas. Vai lá. Daí a pouco teve outra ali na Rua 3 também, em 48 horas foram pegos. Essa madrugada agora também tentaram aí, escalaram prédios, os caras, tudo não sei o quê, tal, vieram para cá com toda a estratégia paulista e tal e coisa, nosso povo botou a mão em todos os três e também as lojas foram todas devolvidas. Então, o que você tem hoje, se lhe? É o que nós precisamos é o seguinte, ninguém na vida, está certo, nenhuma pessoa de mente sã vai querer que haja enfrentamento. Todo mundo quer paz, mas o ditado é muito antigo, se queres a paz, prepare-te para a guerra. Você tem que entender que hoje o jornalismo precisava mais. Engraçado, alguns já estão dando, alguns, eu não posso dizer isso, mas hoje, se você abrir alguma mídia hoje do Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio, você já vê a preocupação deles do comando dessas facções criminosas acima do Estado. lhe pergunta, o governador do Rio de Janeiro, ele governa que percentual do Estado? Eu governo 100% de Goiás. Governador? Ele governa 20%. O resto está tomado pelas facções. Você quer viver aqui em Goiás, onde o Estado tem o controle de 100% do território, ou você quer morar no Rio de Janeiro, onde você tem a presença do Estado em 20% do território do Estado? Que tal viver num Estado que o governo tem controle de 100% do território e que não há necessidade de ter tantos confrontos e matar tanta gente? Mas isso é o que eu peço a mim. São Paulo, por exemplo, tem uma média de mortes menos do que tem aqui. Você entra em Paraisópolis? Eu nunca frequentei. Não, estou lhe falando. Por exemplo, não foi lá que o Partido deram tiro no carro? Não, até lá não foi provado ainda não. O que você tem que ver? Tem algum lugar em Goiás que você não entra? Tem algum lugar em Goiás que você tem que pagar pedágio? Tem algum lugar em Goiás que o cidadão tem um comércio com a grade fechada? Mas tinha no entorno. O entorno, quando o Ronaldo Caiado chegou ao governo, as quatro cidades mais violentas entre as dez eram do entorno. E a mais violenta era a Valparaíche. E você chega lá hoje, vai num restaurante, você vai à missa, você pega o ônibus seu, você anda com o seu celular na mão, tranquilamente. Eu pergunto uma coisa para a gente encerrar esse assunto. A Nápoles teve esse caso de dez policiais envolvidos em sete homicídios. Uma pessoa que o senhor conhecia foi assassinada e uma pessoa que o senhor conhece está foragida, acusada do assassinato. Eu estou me referindo ao Fábio Escobar, que morreu, e ao Carlos Toledo, conhecido como Cacai, que é uma pessoa da sua convivência que está foragida. Como é que o senhor viu esse caso? Como é que o senhor entendeu esse caso? Porque aí tem todos os ingredientes políticos e policiais nesse episódio. em primeiro lugar, porque tem uma diferença enorme. No governo anterior, quando se tinha essas situações, era a Polícia Federal que vinha em Goiás prender. Então, olha, a Operação Sexto Mandamento, não sei o quê e tal. Então, vinha a Polícia Federal prender aqueles que estavam sendo ou usando a farda de forma irresponsável e criminosa. O que você vê no nosso governo? Você vê que a própria Polícia Militar e a Polícia Civil é que prendem. Então, presos, está certo? as ações estão levantadas, o inquérito foi feito e está no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai tomar as devidas providências para que seja julgado. Pois é, e a Polícia vai conseguir capturar o Carlos Toledo? Porque isso agora é competência da Polícia. Você pode ter certeza que eles estão e a inteligência da Polícia é extremamente eficiente para isso. Pode ter certeza. Está certo? E vão capturá-lo. Tá. Como é que o senhor viu esse episódio? São duas pessoas da sua convivência, o morto e o acusado. Não, não tem nenhuma pessoa da minha convivência. Foi o Carlos César Toledo, que no começo do governo trabalhou comigo na Codeco. E depois voltou aqui. Recentemente tem foto dele no palácio com o senhor. Não, não. Eu não tenho aqui. Essas coisas não têm dificuldade comigo, porque eu estou apto a discutir esses negócios todos aqui, porque realmente eu tenho toda tranquilidade, porque quando ele estava na Codeco houve uma denúncia e eu o demiti. Está certo? Bom, continuou a vida dele. Aí ele passou a ser representante nacional dos fabricantes de placas solares, está certo? e com um trabalho levando a todas as sindicatos rurais e a federação essa energia solar. Está certo? E pediu que viesse aqui para que eu pudesse ir a um congresso que teria esse e ele como presidente ou vice-presidente dessa instituição nacional. Eu recebi. isso aí eu não vejo mal nenhum a menos que a pessoa queira ao não achar nada. Estou habituado com isso, eu já fui vítima, não é? Eu depois de 17 anos eu não ganhei aquele processo que colocaram que eu no livro eu teria ali uma hipótese de um dia querer esterilizar a mulher nordestina que minha mulher é nordestina minhas filhas são meias nordestinas isso aí quantos anos eu demorei 17 anos e dei conta de realmente resgatar toda a verdade. Então, essas insinuações para mim esse negócio de ar de mais ou menos eu não tenho mais ou menos comigo, eu tenho uma vida tranquila porque eu sou modéstia a parte dos poucos políticos em Goiás que nunca ocupei essa cadeira para se enriquecer porque aqui realmente foi uma fábrica de muitas extorsões e propinas. Então, se eu hoje estou sentado nessa cadeira é porque a população de Goiás disse que eu sou bem avaliado porque as pessoas têm respeito para comer. Eu não uso esse cargo aqui para benefício próprio eu uso porque eu sou apaixonado por Goiás quer ver Goiás no primeiro lugar do Brasil e ele está chegando lá tanto é que o desafio meu agora não são as referências nacionais o desafio meu agora são as métricas da OCDE está certo? É aqui que eu quero a minha educação aqui que eu quero a minha segurança aqui que eu quero a minha saúde então hoje eu sou homem que essa historinha é queria cantar porque o cacai porque não sei quem essas coisas minha filha eu estou muito acima disso eu não sou homem dessa prática eu não sou homem de realmente me rebaixar os meus 74 anos de idade para vir com essas colocações e com essas ilações está certo? que só tem um objetivo tentar às vezes me atingir que sabem que não tem nenhuma procedência não existe nenhuma ligação e que todo o fato deve ser esclarecido está certo? é isso que deve ser feito qual o problema? bom mudando de assunto o senhor criticou o tribunal de contas por conta da decisão a respeito das OS de saúde o tribunal considera que só as OS de saúde podem fazer gestão pública as organizações sociais civis que são as OS C's não podem o senhor disse que vai recorrer e criticou inclusive o conselheiro só que o tribunal de contas da união também tomou essa decisão ele considera que só OS pode fazer gestão de saúde como é que o senhor pensa em resolver isso? quer dizer mesmo que o tribunal que o senhor ganhe um recurso o senhor disse que vai recorrer no tribunal de contas este não é um assunto que vai ser regulamentado nacionalmente e que vai estabelecer um parâmetro diferente deste do que o senhor defende? deixa eu lhe explicar a 8.080 é a lei do SUS que busca em 1990 o serviço complementar aí quem é que era o serviço complementar? são os hospitais privados e santas casas só só santas casas aí depois vieram os OSCIPs aí depois vieram as OSS depois vieram a OSC então pergunto a você o seguinte a seu sina comigo eu tenho em Goiás no governo anterior eles gastavam em torno de mais ou menos 170 milhões por mês eu gasto hoje 370 milhões por mês só tinha UTI em Goiânia na Napa parecida e hoje tem no estado todo certo? quem é que foi que trouxe o modelo OS para dentro de Goiás? foi o governo anterior em 2011 não foi? ele que trouxe estabeleceu a lei a lei primeira lei é de 2015 então o que é que a lei 13.019 propõe a nós ela propõe você poder ampliar esse entendimento por que que um tribunal de contas e aí o conselheiro Ferrari primeiro ele vê se dá para suspeito depois daquelas declarações todas que vai retalhar todo o adversário do chefe dele qual declaração? aí eu falo eu vou ler para você eu vou pegar ali e vou ler para você certo? bom depois eu vou saber o seguinte qual é o mal que tem quando você amplia o atendimento qual? porque nós estamos numa reserva de mercado de OS ora eu gasto um dinheiro enorme eu quero melhorar a qualidade e eu estou dentro de uma estrutura totalmente fechada cartelizada engessada só podem esses não pode chegar ninguém de fora mas de fora pode tem OS de fora tem um monte de OS de fora mas por que que a OSC não pode? porque que hoje o hospital de Aparecida é referência nacional hospital municipal de Aparecida e está lá com a OSC eu fiz essa mesma pergunta e me disseram que o tribunal de contas dos municípios é que tem que julgar e suspender Silêncio me desculpe Silêncio o conselheiro não pode ser advogado de OSC por favor está se ampliando a qualidade de vida para as pessoas não é possível nós termos esses cartéis em Goiás está certo isto aí você pode ficar tranquila porque da mesma maneira que teve Santa Casa que teve OSC que teve OSC que vai ter OSC nós ainda vamos evoluir muito mais do que isso para o que situação? para a situação igual estou fazendo o Cora está vendo? para a situação igual estou fazendo o Cora um hospital que vai ficar pronto em um ano e oito meses e que vai operar o primeiro doente dia 1º de janeiro 2025 e que vai ser fato inédito e você tem uma coisa não vai pedir nenhum aditivo uma obra que vai custar 180 milhões de reais e que na verdade vai funcionar sabe por quê? porque tem oito mil goianos em Barretos e mais oito mil tratando em Brasília e Goiás não tem estrutura para tratar a pessoa com câncer e agora você imaginar que o certo é se você ficar no controle das OSC veja bem o que eu gasto hoje não crer e está deixando a desejar por quê? eles estão sentados em cima daquilo são os donos agora no momento em que o Ronaldo Caiado abre para a OSC aí ah isso é um crime isso é um crime enorme por quê? porque você vai trazer hospitais de qualidade um Albert Einstein um 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 ali qualquer um outro está certo? um samaritano você vai trazer lá o Silvio Ibanez mas isso também não é reserva de mercado? você vai trazer esses hospitais para poderem atender aqui e aí em Goiás não pode não está cartelizado aqui em Goiás só pode esse grupinho aqui que estão se enriquecendo enormemente está certo? e muito enquanto isso eu quero é qualidade de saúde para os meus pacientes pois é mas se o senhor escolhe governador se o senhor escolhe também não a forma de o senhor colocar o controle um tribunal de contas do estado de Goiás está certo? ele tem que analisar a conta ele vai lá ele vai lá no Cora todo dia certo? todo dia então se o cidadão que montou o sistema OS em Goiás foi o que se sentiu incomodado em vir uma OSC o Ferrari devia ter se dado por impedido não vou julgar esse assunto no mínimo ele devia ter se dado por impedido pois é mas isso é bastante uma pergunta porque você mesmo publicou no jornal o popular Marconi fique tranquilo todas as pessoas que lhe perseguiram eu vou tomar conta deles você pode saber que ninguém vai sobreviver tá bom? então tá obrigado vou botar o nome aqui no seu nome aqui esse prédio que você tá fazendo não, não precisa né, então tal coisa tudo bem então quer dizer veja bem o que que é um servidor público ele tá lá pra defender o cidadão que o conduziu ao tribunal ou ele está lá pra cuidar que o dinheiro público seja corretamente aplicado onde é que tá o desvio de um prego dentro do hospital do Cora que já tem mais de 40% ah não porque aí vem uma instituição que vai fazer e que ao mesmo tempo vai ofertar o trabalho por 12 anos então isso aí é lógico como é que pode fazer um hospital em 20 meses isso vai ser a desmoralização dos outros governos o senhor escolher os hospitais ou os grupos que vão administrar os hospitais de Goiás também não é pouco republicano o senhor escolheu ninguém tá escolhendo quem é que tem a técnica e que queira fazer quem quiser pode vir não no caso do Cora o senhor escolheu o senhor falou que é um amigo do senhor de 30 anos que o senhor confia dele pelo menos os meus amigos não tem ficha corrida tem currículo que é exatamente um Henrique Prata que todo mundo sabe e que os goianos todos podem fazer romaria na sua porta do quanto os 8 mil que são tratados lá dentro o senhor tem bons amigos o senhor não precisa mais fazer licitação para outras coisas o senhor pode chamar seus amigos minha filha se eu for fazer licitação da 8666 e não for buscar novos mecanismos você vai ficar igual você por exemplo você já teve caso de alguém ser tratado em Agualindas 2006 começou você já teve algum caso tratado em Itumbiara nunca você já teve algum caso do estado tratado em Lusiana algum caso tratado em Formosa você já teve algum caso tratado em São Luís de Montes Belos você já teve algum caso tratado em Jatair você tinha um hospital do Ipaz aqui que era um prédio jogado largado que nunca funcionou na vida e que hoje é um hospital de referência da criança e do adolescente dos mais conceituados do Brasil quando eu estou fazendo um hospital ali que sem dúvida nenhuma em janeiro de 2025 eu vou estar lá dentro recebendo a primeira criança com câncer está certo e você acha que eu tenho que gastar 20 anos para construir um hospital não eu tenho que ter rapidez nas ações com respeito à legislação existente porque todos poderes foram chamados por mim e todos se reuniram entre eles o senhor Ferrari entre eles o senhor Ferrari está bom e lá e você ouviu do Ailton Weck dizendo olha não existe nenhuma inconstitucionalidade nem ilegalidade não existe então tem por par do Ministério Público total apoio e outra coisa mais excelente além de tudo isso está certo ele é vistoriado todo dia nunca acharam um centavo de desvio e nem um centavo de pedido de aditivo nessa obra qual o defeito da obra? é porque não é uma empresa de uma OS que quer fazer que quer tomar conta quem é que tem capacidade para trocar um hospital daquele com a tecnologia que se exige para tratar fazer o tratamento de câncer de criança quem tem know-how para isso? quem? então você precisa saber que a realidade nossa hoje de Goiânia é que hoje o cidadão está lá no interior e ele tem saúde ele não tinha saúde antigamente ele tinha que pedir adeus para uma ambulância chegar com ele vivo em Goiânia hoje não hoje ele tem Uruaçu hoje ele tem Tumbiara hoje ele tem Lusiana hoje ele tem Formosa por exemplo você precisa visitar vai ser centro de cirurgia cardíaca eu estou investindo lá 140 milhões agora você sabe por que que nunca inauguraram um hospital no governo anterior a obra Sileide ela ela é superada o gasto da obra de um hospital em seis meses de custeio você cobre o valor da obra sabia? por que que nunca inaugurou um hospital fora de Goiânia só em Goiânia aqui foi o gol está certo? eu crer por que que nunca mais teve no interior? porque cada um hospital por exemplo gastou-se o que? 120 milhões no hospital de Uruaçu quanto é que eu gasto por mês em Uruaçu? primeiro serviço de tratamento de câncer público em Goiânia nunca teve tratamento doente em Goiânia com câncer do estado primeiro foi tratado por mim 23 milhões de reais por mês seis meses de custeio do hospital de Uruaçu é mais caro que a construção toda é por isso que nunca fez por que que numa policlínica funcionou? porque ela custa 12 milhões por mês hoje eu tenho em posse cidadão do nordeste de Goiânia tinha que fazer emondeados em barreiras na Bahia ou se não em palmas no Tocantins hoje não cidadão vai lá bonito tranquilo vai lá na van ar-condicionado som senta lá deita vê a televisão wi-fi tudo arrumado está certo? nutricionista ali fisioterapeuta endocrinologista ele com a receita recebe vai dignamente ser tratado então isto é que é dignidade é isso que você pode levar para as pessoas então o que eu falo a marca do Ronaldo Caiado é primeiro é cuidar de vidas essa é minha vida essa é minha obra é Goiás a pessoa se sentir protegida segundo mandamento o bandido muda de profissão muda de Goiás está certo? terceiro mandamento está certo? é fazer com que a minha educação seja em primeiro lugar todos os anos e que ela possa progredir cada vez mais aí na qualificação dos meus alunos é entregar a casa de 120 mil reais 130 mil reais de graça para aquela pessoa não na capital lá na cidadezinha que ela mora que nunca construíram uma casa estão entregando 6 mil casas está certo? o prefeito me dá o terreno eu vou lá moto uma casa que não é casa popular não é casa de condomínio casa de condomínio você precisa ir lá um dia visitar ali tudo na grama esmeralda tudo arrumado piso está certo? tudo na cerâmica você precisa ir ver ó peça de granito lá inox na bacia tudo de primeiro mundo está sendo entregue para a pessoa a custo zero então você viu o seguinte que quando você respeita o dinheiro público não rouba e não deixa roubar Goiás é um estado que está muito a crescer porque a avaliação do estado está aí nunca teve isso 81.4% governador a pauta aqui é longa mas nós já estamos com mais de 40 minutos eu estou disposto o Jean me deu 40 minutos se você tocar mais duas horas se você tocar mais duas horas para mim não faz diferença não faz muito tempo que você não me entrevista então você pode alongar para umas duas horas que não tem problema que eu recupero porque eu não tive tempo nem você até agora fez a pauta não tive tempo de fazer minha pauta ó você não veio aqui me cumprimentar porque Goiás foi o estado com menos desmatamento no Brasil irregular você não me deu os parabéns por ser o estado hoje que ele é o primeiro lugar em segurança pública você não me deu você não me deu o saego hoje que se Deus quiser Goiás foi um estado que cresceu 10% em prova tá certo você não me deu aqui os parabéns que nós fomos o segundo estado no Brasil que mais reduziu a evasão escolar você não me deu os parabéns aqui porque nós pela primeira vez na vida ultrapassamos tá certo a renda média brasileira 3 mil reais 2.922 reais tá certo então Guilherme primeira vez Goiás é isso Goiás hoje ele é também o primeiro no centro-oeste a oferta de emprego Goiás hoje chegou a apenas 5 por 5,6% de desempregados Goiás Goiás hoje tem 3 milhões e 789 mil carteiras assinadas então Goiás hoje tem os programas sociais com maior resultado de inclusão social do país de onde é que saiu esse título aí quem deu esse título isso aqui isso é isso é tudo o IBGE está tudo aí é porque é o seguinte tem que ter para falar que tem tem que ter uma referência melhor segurança do Brasil com base em qual pesquisa qual instituto qual não sei o que a melhor educação do Brasil ok o DEB vamos esperar o IDEB sair que vai sair eu estou falando pelo SAEGO estou falando pelo SAEGO SAEGO é local não dá para falar que é o melhor do Brasil então assim tem que ter esse melhor programa social do Brasil com base em qual mas vem cá com base em qual você sabe de algum estado que diminuiu a pobreza em 28% como nós então estou lhe falando é o segundo lugar no Brasil é o segundo lugar no Brasil então quer dizer tudo isso são dados que estão aí para você ver por exemplo quando eu recebi Goiás você sabe que Goiás era o penúltimo lugar não era o último lugar na oferta de serviços à população está certo de forma digital certo o penúltimo ou último lugar está certo hoje ele é o segundo lugar e vamos para o primeiro lugar então nós já somos então é outro parâmetro nacional também é o estado hoje que mais na plataforma expresso mais oferta serviço ao cidadão de forma digital e vamos chegar no patamar primeiro o hub aqui de desenvolvimento de pesquisa hoje que Goiás hoje é referência você está ali perto do brasileiro franco ali que é uma coisa maravilhosa estamos fazendo ações continuadas na qualificação de pesquisas também você vê um estado de Goiás hoje que dá gosto se você andar nas nossas rodovias lógico você vai para lá tem o que se fazer tem toda vez mas tem o que fazer quer dizer quando você vai no nordeste de Goiânia você vê o cidadão respirar e falar pela primeira vez na vida chegou rodovia chegou saúde chegou oportunidade de emprego agora um programa por exemplo que eu não tive a cobertura o vão do Paraná você vê falar desde a época do Arivaladão nunca se implantaram a fruticultura o governo Ronaldo Caiado está lá já fez o projeto piloto já está com as pessoas lá 10 pessoas mas 148 pessoas com um hectare de maracujá um hectare de manga e que vai a eles uma renda mensal aí que vai garantir no mínimo 500 mil reais por ano então quer dizer você vê o cidadão podendo hoje desfrutar de um estado que responde aquilo que recebe em forma de imposto essa que é essa que é a beleza do governo entendeu nós vamos voltar aqui para um outro chega para cá e ficar menos tempo que aí o programa não fica muito longo já que a Sileide não quer mais continuar a conversa comigo eu quero dizer aqui que eu me coloco sempre à disposição que dê mais tempo aqui para o chega e para cá dela e que deseja a todos os telespectadores a todos vocês olha muita paz muita saúde um Natal que você confraterniza com todos os seus amigos seus familiares não tem nada melhor eu sou um apaixonado pelo Natal Natal é a coisa mais linda do mundo vocês querem ver o que eu penso do Natal eu e o Gracinha vai ali vai ali nosso Canemar vocês vão ver lá o Natal mais lindo do país porque lá de Gramado você não pode ir porque é caro cada entrada em cada lugarzinho 50 reais 100 reais lá tudo é de graça vocês vão ver as crianças ainda tem algodão e pipoca de graça está certo e no mais gente um 2024 para a gente continuar essa luta Goiás cada dia melhor e nós vamos superar essas dificuldades botar Goiás no pódio cada vez mais uma boa tarde ou bom dia boa tarde bom dia boa noite boa tarde boa noite para todos vocês e muito obrigado pelo espaço Leite olha eu agradeço muito seu tempo sua disposição sua paciência comigo e a gente fica por aqui este episódio do Chega Pra Cá teve participação do jornalista Vitor Santana e do repórter cinematográfico Edivaldo Salgado e não se esqueça o Chega Pra Cá também é podcast mais tarde você sempre encontra o episódio do dia no seu tocador preferido obrigada tchau